Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, prazer, eu sou o Daniel Fabio, está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal Então hoje, trazendo pra vocês mais uma oferta aí, um preço bem diferenciado, como vocês viram aí na capa do vídeo Então, um veículo aqui que é um Caio Vitória, um veículo urbano, a gente vê aparentemente um veículo que tem alguns repares a serem feitos Pena que a gente não consegue saber o ano, não foi colocado o ano, mas o Caio Vitória foi um veículo fabricado entre os anos de 1988 até 1996 Muito fabricado, diversas empresas de ônibus urbanos compraram este modelo Então, este modelo a gente não consegue saber o ano dele, porém, de forma bem por cima, a gente consegue ver o estado geral deste veículo Por menos na parte dianteira, a gente vê que é um carro bem original, alguns detalhes aí a serem feitos, parece que é, não sei se é sujeiro ou se é ferrugem Mas, está aí na parte traseira também, um veículo de certa forma até original, só a lanterna que foi modificada Colocaram uma lanterna diferente, possui também veículo de traseiro, também original do modelo Para-choque também original, aí na parte interna o veículo é aparentemente muito original Porque essa bancada realmente é a bancada original do Caio Vitória, né? O veículo aí que fez história no transporte urbano, né? Um veículo muito bom e eu falo para vocês o valor pedido, né? Segundo aqui, anunciante, o valor pedido é de R$7.800,00, como vocês viram aí na capa do vídeo R$7.800,00 para você levar este Caio Vitória E aí você encara essa empreitada aí, que aí tem serviço, né? Você vai comprar, mas baratinho, mas tem que fazer, dar aquele trato para ficar zero, né pessoal? Então o veículo aí, segundo o proprietário, no caso a proprietária, né? Está falando que o veículo está com o documento ok, motor está bom, rodando perfeitamente E ainda, se caso quiser trocar, aceita troca por iPhone 12 Quem quiser trocar o iPhone aí por um ônibus, está aí, né? Quem sabe isso seja a sua hora, né? Você olha para o celular e fala, rapaz, eu vou trocar esse celular por um ônibus Está aí o momento, você pegar um Caio Vitória, tá? Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido, um vídeo bem curtinho para vocês Com essa máquina aqui, um Caio Vitória por R$7.800,00 Ele está lá em Minas Gerais, no município de Unaí O link do anúncio está aqui na descrição do vídeo Só você clicar e negociar diretamente com a vendedora do veículo, tá? Lembrando que o nosso canal não tem nenhum vínculo Somente a gente traz essas máquinas como entretenimento para vocês, beleza? Muito obrigado a todos, comente aqui abaixo o que você faz Você compra, tem coragem de encarar essa empreitada? Comenta aqui para a gente, beleza? Espero vocês mais tarde no próximo vídeo E tamo junto pessoal, grande abraço a todos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau